Eu só sei virar as noites, sozinho no bar, enchendo a cara Pra esquecer de uma vez essa saudade que embriaga o meu coração Eu conto no relógio as horas que não passam E amor complicado tá difícil até te resfriar Chega, não suporto, mas sofri por ela Ah, se ela soubesse que eu mudei por ela Por ela eu iria de norte a sul Eu morreria por ela, mas ela não sabe por que não me deixou explicar Virou as costas e foi embora Virou as costas e foi embora Não pensou na gente, tive que me virar sozinho Eu tô arrependido, área tudo diferente Não pensou na gente, mesmo seguindo seu caminho Não tá certo nosso amor, não pode terminar a solidão Não pensou na gente, mesmo seguindo seu caminho Não pensou na gente, tive que me virar sozinho Eu tô arrependido, área tudo diferente Não pensou na gente, mesmo seguindo seu caminho Não tá certo nosso amor, não pode terminar a solidão E por nós que eu tendo de esquecer, tem jeito não Por ela eu iria de norte a sul Eu morreria por ela, mas ela não sabe por que não me deixou explicar Virou as costas e foi embora Virou as costas e foi embora Não pensou na gente, tive que me virar sozinho Eu tô arrependido, área tudo diferente Não pensou na gente, mesmo seguindo seu caminho Não tá certo nosso amor, não pode terminar a solidão E por nós que eu tendo de esquecer, tem jeito não Não pensou na gente, tive que me virar sozinho Eu tô arrependido, área tudo diferente Não pensou na gente, mesmo seguindo seu caminho Não tá certo nosso amor, não pode terminar a solidão E por nós que eu tendo de esquecer, tem jeito não Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho Obrigadinho